A Prefeitura de Itapevi plantou 110 mudas de cerejeiras na entrada da cidade, doadas pela ASEI, Associação Cultural e Esportiva de Itapevi, em homenagem aos 110 anos de imigração japonesa. É um marco importante para a nossa colônia no Brasil. A ASEI é a representante dessa colônia, é uma associação que representa a colônia japonesa em Itapevi. Que isso possa multiplicar e que não seja só as cerejeiras, possam vir IPs e outras mudas aí, porque o verde traz muita coisa boa para a cidade. Pode ficar tranquilo, Tiago. Na semana seguinte, a Prefeitura já plantou mais 15 mudas de IPs amarelos, brancos e roxos no Corredor Oeste. O plantio foi realizado por cerca de 60 alunos da APAI. Itapevi, orgulho de viver aqui! Legenda Adriana Zanotto